Bênção do dia E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa que tem a mente renovada é aquela que absorveu os pensamentos de Deus. Somente assim pode haver uma transformação de dentro para fora até refletir a imagem do Pai em si. Que a sua semana seja de renovação!